Quero ver quem vai continuar brincando comigo agora Guilherme! Yasmin, cadê o bicho? Eu não sei! Olha aqui, garota, eu não tô gostando do seu tom de voz Vai fazer o que, Daniela? Cê... Tu disse que a arma era minha É legal, não sei o que eu não gosto Algumar é mais薄 Eu tô até mais fresco, eu sou mais 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 Em meio tempo Eu me dei do uso do dia Eu te faço todo o tempo E tenho nascos e o nome de vós Eu me dei Eu peguei uma vez, e eu peguei uma vez Eu peguei uma vez Eu te me dei Eu te peguei, meu inteiro Você acha que você tem outro homem? Não foi a errada, eu só disse o que eu penso Some daqui antes você acassa Oh my god